Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu. Bom galerinha, vocês estão vendo aí na tela, né, hoje eu vou fazer um vídeo aqui bem, talvez já ele polêmico, mas pra deixar bem claro algumas situações. Conforme o contrato da Nintendo, de Pokémon GO, você não pode usar aplicativos de terceiros para interferir no jogo, te ajudar ou não no game. Certo? Sabe o que acontece, galera? Tá vendo aí uma caça às bruxas, né, o pessoal aí reportando, todo mundo, etc, etc. Esse vídeo aqui é mais uma questão pra ser, fazer as pessoas pensarem nos jogadores que estão reportando e os jogadores que estão utilizando isso. Talvez eu vou acabar pendendo pro lado da justificativa do porquê que as pessoas acabam utilizando programas de terceiros, certo? Mas vale lembrar, conforme os termos de contrato do jogo, tá, do Pokémon GO, simplesmente é porque é proibido, entendeu? Ou seja, não pode usar GPS fake ou qualquer outro aplicativo de terceiro, né, que não seja desenvolvido pela Niantic, que seja desenvolvido por fãs, etc, etc, ok? Então isso, a regra é clara, ok? Não pode usar. Então vamos lá. O que que acontece, pessoal? A galera que tá chorando, eu vejo isso como um choro, né? São aquelas pessoas que usaram ou já usam, né, o Windows Pirata, certo? Então assim, se você que tá reclamando do GPS fake, né, nunca usou o Windows Pirata, nunca baixou uma discografia inteira pela internet pra escutar música, ou seja, você comprou a música, né, você comprou o seu Windows, você nunca comprou uma camiseta falsificada, você nunca baixou um filme ou assistiu um filme online, você foi no cinema pagar, né? Você achou carteira na rua, devolveu a carteira com o dinheiro, né? Esse da carteira, enfim, né? Mas assim, teu Office também, ele é original, né? Você pagou pela licença, certo? Todos os programas aí, Photoshop, etc. Cara, se você se enquadra nesse perfil de que você comprou todos os programas até hoje, nunca fez nenhuma falcatrua, cara, parabéns, cara, te dou meu like, entendeu? Você, realmente, você deve ser o único, né, aí, desse milhão de pessoas que nunca fizeram uma falcatrua ali, nunca levou vantagem ou tirou vantagem dos outros. Por que que eu tô falando disso, galera? Porque fizeram uma postagem aqui também agora, isso vai ser bem interessante, mas não sei se eu vou fazer isso, que um rapaz, ele descobriu aqui o HTTP Injector. Não descobriu, mas ele repassou aqui que ele fez os testes com o HTTP Injector pra não descontar créditos ou simplesmente utilizar, tá? Os serviços das operadoras, que não são lá muito bons nem nada, né? São bem ruins, digo-se de passagem. Mas isso não vem à questão do caso, ou seja, existe um serviço, né, a empresa faz errado ou faz falcatrua, isso não significa que justifique eu a fazer essa falcatrua também, aonde você vai usar programas, né, ilícitos pra roubar a internet. Seria isso, né, ou seja, você tá usando um serviço e você não tá pagando, então é roubo de Wi-Fi, etc. E essas mesmas pessoas que estão aqui, principalmente esse daqui que é o dono da página, né, ele tinha feito uma postagem aqui nesse grupo, né, eu sei que eu tô mostrando os nomes aí, aí eu coloquei aqui, ó, e ainda querem reclamar de GPS fake, né, ou seja, usem por sua conta e risco, certo? O que que acontece? O dono da página ali, né, vou colocar aqui, ele colocou que quem começar a divulgar a hack, ó, ele é o dono da página, ele proíbe divulgação de grupos, etc., isso daqui não é um ataque ao dono, mas sim a ideia dele, entendeu? De que vai banir, ou seja, ele colocou uma restrição ali, né, aí aqui há tempos atrás, né, aí o que que acontece? As pessoas simplesmente, ele fez uma outra postagem um tempo atrás, falando que se você divulgasse em vídeos informações ensinando as pessoas a como usar GPS fake, seriam banidos, ou seja, ele não quer que as pessoas usem GPS fake, mas ele quer que as pessoas utilizem o HTTP injection, né, que no mesmo tempo aqui, querendo ou não, eu acabo divulgando nesse vídeo, pra tá explicando a real situação aqui, certo? Mas, o que que acontece? As pessoas também vão pra escola, mas acabam faltando a aula, porque elas gazeiam, eu acabei explicando isso daqui, porque eu fiz uma, um meme aqui bem interessante do choro ser livre, né, o pessoal reclama, mas aqui eu não vou conseguir responder, infelizmente, ou ele não prestou atenção e não leu, que tá escrito aqui, ó, né, Falta aula indo para escola, né, gazear aula, cabular aula, ou seja, então aquele cara ali, ele não prestou atenção, ele passou correndo, certo? Mas isso também não significa que eu estou justificando, porque que as pessoas, é, utilizem GPS fake, ou GPS fly, ou até aquele tutu app, que baixa um aplicativo com joystick, né, então assim, não justifica, pessoal, os fins não justificam os meios, mas o pessoal tá brabinho, tá puto da vida, também tem aí um youtuber que postou um vídeo de como ganhar pokecoins, tá, e é, que nem falei, de novo, eu não tenho nada contra o youtuber, ele ajuda uma galera de gente, mas a ideia dele de baixar um aplicativo para ganhar dinheiro em dólar, e depois converter esse dinheiro para pokecoins, realmente acaba entrando, é, num sistema de pirâmide, certo? Ou seja, ele faz o pessoal entrar pelo link dele, né, e isso vai gerando uma escadinha, uma escadinha, uma escadinha, as pessoas ficam lá ganhando 10 centavos de dólar por dia, só por ter esse aplicativo, seria como aquele, é, CM Money, C Money, alguma coisa assim, né, que você ganha 10 centavos por dia, só por ter o aplicativo instalado no seu, no seu negócio, no seu smartphone, e se você baixar algum jogo, qualquer jogo, tá, qualquer jogo, é, por, por recomendação, e jogar ou manter esses jogos também, o que eu acho uma, uma perda de tempo e de memória, porque se você desinstalar, digamos, você perde o dinheiro, né, então, só que se você se inscreveu por esse link de recomendação desse youtuber, o que que vai acontecer? Ele, ele vai ficar com um monte de dinheiro, né, aí ele fala, ah, eu não vou usar GPS fake, eu não vou usar emulador, porque simplesmente, eu não quero, é, ser falcatrua, mas querendo ou não, cara, dentro do bom senso, você tá utilizando uma ferramenta, e, da boa fé dos outros, pra fazer um sistema de pirâmide, então, pede doação, é mais honesto, você fala, galera, eu preciso de doação, eu não quero usar GPS fake, eu vou formar certinho, ou seja, ele usa GPS fake e não mostra, como que o cara vai conseguir comprovar? Até porque, pra upar na rua, você consegue pegar, em um dia, sei lá, seis levels, cara, se você jogar oito horas por dia, e se você viver só de Pokémon GO, você consegue upar muito, muito, muito rápido, entendeu? Eu usei o emulador no computador, né, agora eu vou falar um pouco de mim aqui, do Godou, né, eu usei um pouco de emulador, porque simplesmente eu jogo duas horas por dia, eu não tenho esse tempo que muitas pessoas têm, né, então, assim, eu quero deixar essa situação bem clara, você, que tá criticando, e que tá banindo, que tá reportando, o tempo que você perde, né, tá certo, você tá fazendo uma ação correta, ok, mas, você, faz tanta, você tá sendo, tipo, hipócrita, entendeu? Sabe? Tipo, né, eu também não concordo que eu use, mas, cara, eu tô usando ali, aí, o que que acontece? se você não ataca ginásio, que eu acho uma besteira os ginásios, eu já falei pra vocês que o PVP de Pokémon Goal é horrível, né, se você coloca o Pokémon mais forte e o fraquinho não consegue entrar lá, ele fica reclamando, ah, o povo tá muito forte, cara, ginásio não, tipo, você pega o ginásio, mas, whatever, sabe, tipo, tanto faz o ginásio ou não, sabe, aí, ah, mas ele tem um Pokémon mais forte que o meu, ele tá jogando, cara, ele também precisou ficar parado na frente do computador, é claro que é um pouquinho mais fácil do que você ir localmente, entendeu? Mas, no final das contas, cara, o cara que joga pelo computador, ele tem uma vantagem de velocidade, né, porque assim, se você tá na tua casa e você usa os pulos pra capturar os Pokestops, que é coletar item, ele vai ser mais rápido do que uma pessoa que fica no mesmo lugar parado, porém, o que que eu fiz? Vocês já devem ter visto aquele meu, meu vídeo, aonde eu fui, né, digamos assim, no mundo real, né, jogar, que é esse daqui, o Jogando com Amigos, é que eu recomendo que vocês assistam, e, cara, eu tava num, num lugar onde tinha dois Pokestops com Looter, e, sério, a cada três minutos vinha um Pokémon, cara, então, tipo, só que é aquilo, é Pokémon, é, desculpa o palavreado, bosta, entendeu? Um Pokémon, tipo, Ratatá, Pidge, que ajuda você, opar? Sim, ajuda, é interessante, é legal, isso, entendeu? Mas, se eu quiser um Snorlax, um Charmander, um Charizard, eu vou ter que andar a cidade inteira, e eu não tenho, bolas, né, paciência, né, pra isso, certo? Então, fica aí, pra vocês pensarem, né, fica a critério de vocês, se vocês quiserem continuar com esse, mimimi, nas mídias sociais, mas, pensem duas vezes antes, tá, de vocês ficarem aí, pelo teclado aí, xingando, e ofendendo, a ideia das pessoas, as pessoas, e não a ideia, entendeu? Porque vocês falam, ah, você é lixo porque você usa o GPS fake, você nem sabe por que que a pessoa usa o GPS fake, o Fly, etc, etc, entendeu? E se ele vai tomar ban, cara, beleza, ok, bem feito, vai tomar ban, entendeu? Esse que eu quero deixar também, bem claro, nessa, nessa situação, tá? E tem os softs ban, sim, e tem o banimento de 3 horas, etc, mas alguma coisa muito hardcore, eu acho muito difícil, entendeu? O que vai ser pior, e que eles vão pegar, além do jogo estar no começo, né, que pode não quebrar o jogo, então, jogue por diversão, você tá querendo que reclama, você que reclama nas redes sociais, tá querendo ser mais competitivo, tá? Que é aquele cara que tá lá jogando, que fica ali dominando o ginásio, que, desculpa, vai ver o ginásio não tá servindo pra nada, a não ser pegar os 10 de ouro, mas enfim, e vocês aí que gostam de roubar a internet, com o SS Injection, etc, 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 eu faço vídeo pra ganhar visualização, cara, então, eu vou ficar postando, assuntos assim, e esse daqui é um assunto polêmico, entendeu? Dentro das regras, é proibido, mas quantas coisas você não faz, na tua vida, que também é proibido, e você continuar fazendo, então, vamos ser menos assim, hipócrita, né, quanto a isso, quer fazer, quer banir, cara, ok, dá ban lá, ou pelo menos, reporta que dá ban, só quem dá ban, é Niantic, beleza? E sejam mais, é, pensem mais antes, e vão perder tempo upando, do que reportando a galera, é bom reportar, é legal, cara, eu também ficava brabo, quando o pessoal, é, quando o pessoal ficava, né, indignado, mas, fazer o que, cara? Faz parte, ó, acho que até a minha, minha postagem lá no, dessa daqui, ó, acho que até o cara chegou a excluir a postagem, não sei, né, porque, ó, aqui estavam os comentários, aí eu não sei qual que é, essa postagem aqui, porque simplesmente ela já, já era, ela já foi excluída, não sei se é da minha fotinha aqui, né, porque falar, então é isso, cara, eu acho que as pessoas tem que ser, afirmar, que falam, não, eu uso mesmo, eu não uso, eu vou usar, mimimi, mimimi, etc, né, então, enfim, aí começa aqui, a reclamação, sabe, aí, paciência, né, aí pra não dar teto, os caras simplesmente excluem, entendeu? Aí ele fica, cara, tira a graça do jogo, já falei, cara, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, sabe, mas enfim, cara, eu reportei, ele tem um pessoal que reclama, né, mas eu simplesmente falei, cara, o pessoal reclama, né, mas acho que eles não interpretaram, no final é, reclamam, mas fazem igual, ou seja, tipo, é o porco falando mal lavado, né, fazer o que? Bom, galera, eu vou nessa, obrigado por ter assistido o vídeo, acredito que vai ter muitos dislikes, mas paciência, a ideia é que era trocar, né, discutir, isso dali, certo? E, no final fica assim, cara, não usem GPS fake, entendeu? Tá fora da dentro do jogo, não usem. E vocês que estão reclamando, parem, cara, porque daqui a pouco, daqui a um mês, não vai ter mais ninguém, sei lá, daqui a um mês não, acho que daqui mais uns 5 dias depois que eu fiz esse vídeo, vai cessar o pessoal reclamando do, e vão achar outra coisa pra reclamar, né, que nem brasileiro reclama de tudo, certo? Então, falou, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, não esqueça de se inscrever no canal, se você gostou do vídeo, cara, não comente nada, porque se você comentar algum xingamento, eu vou excluir, é sério, eu excluo, entendeu? Eu não vou ficar com haters, né, que ficam aqui no canal pra nada, que ficam xingando, e vamos ver aqui, se tem alguma coisa de algum hater aqui xingando, etc, eu simplesmente vou lá e excluo, e se encher muito o saco, eu simplesmente, pum, né, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa, ah, a FDP lotando vídeo, the cards e propaganda, deixa a gente, blá 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 blá, ó, o cara não leu, não presta atenção, o que que eu faço? remover o comentário, pum, se encher o saco, eu dou banho no cara, pronto, é fácil bloquear, e se ficar de spam o próprio, o próprio, como é que é o nome? o próprio, o próprio YouTube bloqueio, beleza? Então, é isso, até o próximo vídeo, não esqueçam de ir lá na facebook.com.br, do oficial, e deem um curtir na página, daqui a pouco eu vou ver ali, o que que aconteceu se, é, se retirar aquela postagem do ar, né, e tá, aí o pessoal faz falcatrua, usam meios ilícitos, e depois querem reclamar do GPS fake, cara, é muita hipocrisia, bom, falou, Tchau, 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 Obrigado.